Música Vamos viajar na energia roots que emana essa canção Manda as pedradas Rasta Revolution Yeah Rasta Revolution Yeah, now Rasta Revolution Yeah Rasta Revolution Yeah, now Revolução Rastavari pelo mundo afora Reivindicando os direitos dos filhos de Djar Incinerando o sistema da Babilônia Lutando como os leões da tribo de Judá E regando a semente de um novo dia Com amor, com raça e com união Com muita união sim E mostrando ao mundo que a filosofia está Não tá só no cabelo, tá no coração E a filosofia eu sei Não tá só no cabelo, tá no coração E eu grito revolução Rasta Revolution Rasta a Revolução Se você não quer ser atropelado, não toque perto do respeitado Os direitos dos filhos de Diá Incinerando o sistema da Babilônia Lutando como os leões da tribo de Judá E regando a semente de um novo dia Com amor, com raça e com união Com muita união sim E mostrando ao mundo que a filosofia rasta Não tá só no cabelo, tá no coração E a filosofia eu sei Não tá só no cabelo, tá no coração Então cante pro Revolução e diz Rasta a Revolução Yeah Rasta a Revolução Yeah E aí E aí Amém.